E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no nosso jogo Motortown, é isso aí. Então, galera, o que que acontece? Temos mais uma atualização no jogo, é isso aí. O jogo deu aquela atualizada básica, né? Algumas coisas mudaram, ficaram bem bacanas, tá? Inclusive, deixa eu pausar aqui pra vocês, ó. O nível de polícia tá diferente, tá? Temos um carro novo de polícia agora, tá? Nós temos patrulhamento na polícia também, beleza? Só que pra pegar esse carro novo, nós precisamos subir de nível. É um pouco demorado pra fazer essa passagem do nível, né? Por quê? Porque ficou mais difícil agora ganhar, né? Level pra gente poder... Pegar o novo carro. É uma caminhonetona de polícia, tá? Então, assim, fora isso, algumas coisas também na cidade mudaram, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Ficou bem bonito o que eles fizeram na nova atualização, tá? Ficou diferenciado. Agora, as duas principais cidades, né? Onde a gente nasce lá, elas têm ligação, né? A nossa cidade que a gente nasce e a cidadezinha do lado, agora elas estão ligadas uma na outra, tá? Antes elas eram desligadas, a gente tinha que percorrer... Ah, não dava nem um quilômetro de distância, né? A gente tinha que percorrer aquela partezinha ali pra gente mudar pra cidade onde está o departamento da polícia. Agora, elas são interligadas. E ficou bem bonito as modificações, tá? Não explorei toda a atualização ainda, beleza? Porque eu tava vendo mais como é que funcionava a questão da polícia. Mas, assim, é... Cara, ficou sensacional, né? A reconstrução da cidade que eles fizeram. Não tem mais a nossa... Ah, filho da mãe, andando na contramão? Que isso? Não tem mais a nossa casa lá, tá? A gente consegue fazer a viagem rápida ainda. Mas, a nossa casa não está mais lá. A gente faz a viagem rápida pra um terreno vazio, tá? E é isso aí. Vou lá na cidade mostrar pra vocês a atualização. Vou mostrar pra vocês o patrulhamento da polícia também, tá? Ficou bem bacana esse tipo de situação. O patrulhamento ficou da hora mesmo. Pelo que eu vi, né? Na descrição da atualização, o carro da polícia agora solta pregos, tá? Tem como botar pregos na via. Mas, pra isso, eu preciso ter o... O nível 20, se eu não me engano, de patrulha ali, né? Da polícia. Pra poder... Usar os pregos no asfalto. Eu não tenho certeza, tá? Porque eu ainda não cheguei naquele nível pra... Poder avaliar... Opa! Pra poder ver isso realmente, tá? Mas é isso aí, galera. Vamos lá na cidade, vou mostrar pra vocês. Ficou muito bacana, muito da hora. Tá? Vamos dar um acelero até lá, então. Deixa não demorar muito. Oi, oi, oi. Ah, fala sério. É que burro! Dá zero pra ele. E olha que eu tava indo de boa. Mas beleza, faz parte. Lá na cidade eu conserto o carro. Vambora. Vai, vamos pisando, né? Isso aí, mano. Se vocês tão gostando do canal, tão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo aí. Preciso muito das inscrições de vocês, beleza? Vai deixando aquele dedão no like aí. Preciso muito do apoio de vocês. Pro YouTube continuar divulgando meus vídeos. Valeu. E olha a polícia pra me infernizar. Azar. Não vai me buscar mesmo. E aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Fechou? Saí vídeo novo de segunda a sexta-feira. Vambora. Bom, mano. Chegamos aqui na nossa principal cidade, onde a gente inicia o jogo, né? Como vocês podem ver, aqui já tem uma entradinha nova, né? Que vai lá pra cima. Mudou a empresa de entregas que tinha aqui na frente, né? Agora ela ficou assim. Ela ficou bem mais bonita. A JJ Warehouse, né? Ficou bem bacana. Empresa de táxi agora tá na frente dela, tá? Nosso Tannin, né? Modificações do carro ainda continuam no mesmo lugar. Mas, ó, agora tem uma descida aqui. Mas a nossa casa sumiu. Vocês podem ver no mapa, né? Tô na frente dela, tá? Onde ficava o primeiro carinha aqui, ó? Ih, deixa eu sair do meio da rua, né? Aí. Sumiu, ó. Nossa casa desapareceu. Empresa de ônibus agora tá aqui na reta. Tá? Aqui na frente... Nós temos... Não sei o que que é isso, na real. Será que dá pra entrar? Nunca tentei. Vamos ver o que que acontece. Nunca tentei entrar aqui. Vou deixar o carro ligado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Só um estacionamento. Fora isso, nada. Vamos ver o que que tem aqui. Dá pra entrar, ó. Ah, aqui dá pra comprar uma cadeira... E um abajur. Só isso. É. Furniture story. Tá bom. Nunca tinha entrado nela aqui. Foi a primeira vez. E aqui do lado? 24 horas aqui. Não dá pra entrar. É nítido que não dá. Beleza. Vou continuar mostrando pra vocês algumas coisas que mudaram aqui. Deixa eu ver... Ali tá o posto de gasolina. Tá. Tá. O posto de gasolina mudou o tamanho. Caraca. Eu não tinha visto que ele tinha mudado... Ficado nesse tamanho todo. Ah, agora é o mercado. Olha, que legal. Vamos dar uma olhada também. Porque eu não tinha visto isso aqui, não. Dá pra entrar. Olha só. Que bacana. Então. Agora que botaram o mercado, será que vai vir... Questão do nosso personagem sentir fome? Fica essa alternativa, né? Talvez sentir fome, sentir sede, né? Quem sabe o jogo acabe nos tornando algo... Mais real em si, né? Já tá cheio. Fazendo o que a gente tenha que comprar alimento. Né? Pagar a conta da casa. Seria bem legal, né? Tipo... Pra quem conhece, lógico, né? O My Summer Car. Onde a gente tem que pagar a conta de luz. A gente precisa se alimentar. A gente precisa até mesmo ir no banheiro. Né? Fica bem bacana. Seria algo... A pensar aí, hein, desenvolvedor. Dá uma... Analisada nisso. Vamos subir aqui na cidade. Eita. Sempre esqueço que a nossa... Mercedes aqui sempre sai um pouquinho de lado. Aqui é uma casinha qualquer. Não tem nada demais nela. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Vamos ver, vamos ver. O que é que nós temos? Ó. O que que seria isso? Uma loja vazia. Então... Talvez venha coisas aí. Outra casa. Né? Eu acho que eles também poderiam melhorar bastante... A questão... Da construção da nossa garagem ali, né? Eles poderiam colocar... Sei lá. Pra poder fazer mais garagens espalhadas por aí. Né? Porque uma só tá pouco pra quantidade de veículos que o jogo possui. O jogo tem muito veículo. Então... Né? Eu acho que seria... Necessário... Poder comprar mais terrenos. Talvez seja por isso que eles tenham tirado aquela casa dali, né? Ah... Pra gente poder construir ali. Olha só. Eu não tentei, hein? Eu vou comprar uma planta depois. E vou tentar construir ali. Porque eu não comprei planta nenhuma pra construção. Eu realmente não tentei. E o terreno ali tá como o nosso. É... Pode ser, hein? Acho que é uma ideia válida, hein, galera? Bom, vamos aqui no departamento de polícia. Essa parte aqui da cidade, tá? Não mudou em nada. Ela continua exatamente como era. Vamos no departamento aqui. É... Vou entrar na contramão mesmo. Quero nem saber. Vamos dar uma olhada. Departamento de polícia. Beleza. Agora eu vou desligar o carro. Então, os três veículos normais aqui. Mas se a gente ver aqui, ó. Nós temos quatro. Interceptador de polícia 1. Tá? Esse aqui. Ó. Nível 20 necessário. Nível 10. E nível 5. Ou seja, a gente precisa evoluir. Agora, quando a gente já entra no carro da polícia, né? Ali, ó. Patrulhas. 3 de 5, né? Eu já tinha entrado uma testadinha nas patrulhas. Suspeito. Zero. E marcação no mapa da onde a gente tem que ir. Nossa, tá longe de pacas. Pra fazer a patrulha. Fazer a patrulha é só chegar e passar no local no mapa. Tá? Nada demais. Beleza? Bom, vamos fazer a patrulha pra vocês verem como é. Vamos, então, lá naquele lugar que tá demarcado. Né? Carro fraco. Infelizmente, não podemos modificar a polícia. Mas, faz parte, né? O intuito é mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Ó, loja de carros aqui normal. Não tem carros novos. Tá, então. Bora lá ver a questão da patrulha. Ó, galera. Surgiu um suspeito de BMW aqui na minha frente. Ó, já vamos perseguir ele. Já vamos pegar esse cara. Tá andando em excesso de velocidade. Pra pegar tá um pouquinho mais difícil, tá? Porque... Eita! Eles tão um pouco mais espertos. Olha lá, ó. O cara fazendo a volta, ó. Mas nada extremo de difícil, sabe? Então, não tá ruim. Eu não lembro como é que se liga a sirene. É, não. Como é que ligava a sirene nisso? Ah, peraí. Eu achei que era aqui. Não é. Aqui é buzina. Sirene, 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 sirene. É, eu não lembro como é que se liga a sirene. Mas tá bom. A sirene mais atrapalha do que a ajuda, na minha opinião. Porque... Caraca, velho. Aê, beleza. Suspeito foi pego. Mais cinquentinha de XP. Cara. O problema... É que tá demorando muito. Opa. Mandou pro outro lado agora. O problema é que agora tá demorando muito... Pra ganhar XP. Muito, muito, muito. Obrigado. Antes era mais rápido pra ganhar XP no jogo. E agora tá demorado. Pô, já fiz... Quatro patrulhas e... Ai! Caraca. Já fiz quatro patrulhas e ganhei muito pouco. Muito pouco. Quase nada de XP. Então assim, não vai ser fácil chegar no nível 20 pra conseguir... Pegar aquele carro. O que é o filho da mãe? Atravessado aí. Ah, na verdade o atravessado ali fui eu, né? É tudo bem. Opa! Vamos atrás do cara. Vamos atrás do cara. Tá a 70 metros. Ué? Sumiu, maluco? Ah. Vamos ali na patrulha onde a gente tá mandando. É, de vez em quando isso acontece. Essas doideiras assim. Patrulha. Ó, ia chegar aqui. Passar pelo local. Pronto, ó. Tá feita a patrulha. Agora... Ah! Diminui. Eu achei que aumentava. Ah, nada a ver, mano. O troço diminui em vez de aumentar. Ok, né? Bom, vamos lá. Vamos na próxima. A próxima tá bem longe. Bah! Ó, galera. Ele tá mandando a gente pra um lugar bem difícil pra patrulhar, hein? Mandou a gente lá pra cima do farol. Eu não sei se esse carro chega no farol, hein? As subidas aqui são bem... Complicadas, ó. Principalmente aquela lá. Ah, tá. Antes da subida do farol. Cara, paramba. Mano, a gente patrulhar num lugar que não tem movimento nenhum, hein? Não sei por que ele fez isso. Não sei se foi intencional mesmo dos desenvolvedores do jogo fazer algo desse gênero, mas ok. Bem interessante. Pronto, chegamos. Vamos cair fora daqui. Cada patrulha é bem longe uma da outra, tá? 5KMs de diferença uma da outra. Então... Os caras se puxaram na distância. Não ficou muito bom, não. É, não tá muito bacana nessa distância toda pra fazer a patrulha. Podia ser mais perto, sei lá, no... Cidades vizinhas... E... Melhorando a distância aos poucos. Eita, nós. Mas ok. Vamos passar lá na cidade. A gente vai dar de cara numa cidade ali, né? E vamos consertar o... O nosso carro aí que já danificou. Ainda bem que como é carro de polícia, a gente não paga pelo conserto, né? Aí, galera, chegamos no último ponto de patrulha, tá? Eu não sei o que acontece depois que a gente termina as patrulhas. Vamos descobrir agora. É a primeira vez que eu tô terminando. Uma de cinco e... Finalizadas as patrulhas. Pelo visto que não acontece é nada. Só zero as patrulhas. E a gente nem sequer passou... Pro nível dois. Continuamos no nível um. Então, assim, tá demorado, tá? Não tá rápido pra gente conseguir... Chegar na polícia aquela da caminhoneta. Não tá rápido mesmo. Tá bem demorado. Não tá fácil. A atualização que veio foi uma atualização que me deixou muito mais bonita aquela cidade lá. Isso eu tenho que admitir. Ficou muito bacana aquela cidade, tá? Fora isso, eu não vejo mais nada na atualização que possa ser interessante. Felizmente, com o meu nível, eu não vou conseguir mostrar pra vocês o carro, né? Porque, como vocês sabem, eu vou jogando, né? Pra mostrar pra vocês. Não pulo nenhuma parte. Então, né? É isso aí. Aquilo vai ficar pra próxima. Vou testar também a construção da... Opa! Vou testar a construção também naquele nosso novo terreno, tá? Pra ver se vai dar pra fazer a garagem lá. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo aí, beleza? Preciso muito das inscrições de vocês. Vai deixando aquele dedãozão no like. Fechou? Que preciso muito do like de vocês aí pro YouTube continuar divulgando os vídeos. Beleza? E acionando o sininho de notificações. Galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.